Fala aí galera, beleza? Voltamos com mais vídeo canal aqui, Gameplay JR. Dessa vez eu tava voltando com o jogo aqui do momento aqui que é Yu-Gi-Oh! Dual Lynx. Um jogo bem novo aqui para Android Celulares e quem não jogou aí, fica a dica. É um ótimo jogo e muito viciante. Eu tô na missão 39 como vocês vêem, bem avançadinho no jogo. E deixa seu like, se inscreva no canal aí, vai tá dando grande força aí. E se você curte, vamos seguir essa série nova do canal. E quem aí curte o PESCLUBMANGE, que a maioria dos meus inscritos é do PESCLUBMANGE, deixe seu like aí se você não curte e só para dar dano a força. Se você gosta das antigas, conhece, vamos participar aí também. Vou estar jogando com o evento de Kaiba, que é quase igual a uma ranqueada, né? Como vocês vêem que tem duas derrotas a seguir, tem quatro vitórias a seguir aqui embaixo e duas derrotas. E eu tô com um deck de água do Mako. Meu deck não tá totalmente completo, tá faltando uns barquinhos, que é mesmo um meio de defesa desse deck. Se o cara ataca, ele destruir meu barco e eu destruo o mosteiro de volta hoje. E eu tô sem ele no momento. Comprei várias vezes o deck, não ganhei. Ganhei... Ganhei duas derrotas, mas o barquinho não ganhou. Ó, que certo Kaiba. Eu vou estar usando uma habilidade de montanha. Pra montar pros dragões dele. A profundeira mística e o dele é... Mais de desempenho. Tá, aí ó. Menta 200 pontos. É, minha irmã veio... Vamos dizer que... Cada magia no campo, ela aumenta 300. Opa... Vem embora. E eu vou bater de cara com ela. Vai dar 15... 675... Vai dar não. Vai morrer as duas. Deixa eu ver. Vou colocar esse... Vou colocar esse modo de defesa. Se alguém... Se eu destruir meu moço... Ia chegar pra lá. Se eu destruir meu moço, eu ganho 500 pontos de ataque dele. Vai estar dando uma grande força aí pro... Meu ataque. Se eu tiver um monstro de 2000, eu deixo só 1500. Vem ver. Aí. Igual ele vai destruir meu monstro. Não ficou nem aí. Não, não vai ativar essa não. Quero que ele destrói esse monstro. Que que foi? Caraca. Caraca. Isso aí. Eu quero... Na verdade, eu quero que ele destrói a carta. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Se quem quiser adicionar a carta dele, eu vou arrancar. Mais ou menos isso, né? Na próxima eu ativo essa aqui. Coloco o moço de defesa. Isso aí. Ativar o mercador. Essa carta não tá sendo útil aqui. Esse mercador ajuda muito. A esfera do Kuribear vir aqui. Vai me ajudar muito também. A próxima... A próxima partida vai ser invocado mesmo. No outro lado. Que bom que eu saio que eu quiser. Olha. Que show. Se tivesse ativado, não dava nada. Fiz uma próxima ativa sem provocar mais um monstro forte E aí galera aí do PESC Club Manage que tá assistindo esse vídeo aí Tá chegando né a copa das associações lá Minha associação ganhou a copa passada Não, eu já ganhei as duas que teve né Vamos pra terceira Talvez eu vou tá postando um vídeo aí Mostrando o meu time aí da minha associação que é a AWE Under Level E... Fica atento no canal aí, deixe seus likes no vídeo aí Vai tá dando aquela grande força aí Passando pelos amigos também E... Isso aí galera, vamos lá Eu não vou ativar meu CURRY Ele já tô aí, ele vai levar um 100 na cara Resulta bem... Bem... Complicadinho pra ele né Isso aí Agora eu posso... Aí eu posso acabar com a graça dele Especiativo Mercador Não, não vou querer ativar não Tá muito bom pra mim Como eu tenho chance de atacar ele galera Eu vou... Não, não, não Eu vou invocar essa Isso aí Isso aí Acho que não vou pagar pra ver não Eu vou direto pra cima Porque se ele atacar meu moço Eu posso fazer os pontos de lado zero e atacar aí 2700 2700 2700 2700 Eu já ataca, não dá não Ué É Eu vou abrir um espaço aqui embaixo pra ele O que que tem na mão? Nada É Eu vou abrir um espaço aqui embaixo pra ele O que que tem na mão? Nada Tem que tirar essa carta do meu deck Eu não tô curtindo ela Tem que parar ela só de raiva Tem que tirar essa carta do meu deck Esse... Esse Mercador encaixou no meu deck igual uma luva galera Vou falar real pra vocês Pra você ver Essa partida já tá ganhando Vamos ver se ele tiver uma... Vamos ver se ele tiver uma es... Uma... Vamos ver se ele tiver uma esfera na mão dele Vai seguir pra defender... Não, puxa nem isso Falva ele E... Perdi duas É... Assim né Vamos ver se vai cancelar E a primeira vitória E... Gravando... Vamos pra cima Vamos tentar apostar aí mais uma partida né De menos sete minutos Acho que durou sete minutos e quarenta segundos É... 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 Vou tirar aquela carta Vou tirar aquela carta que ela não tá me ajudando E... Eu... Vamos feliz no evento Eu vou estar continuando jogando o evento Sempre que eu puder eu vou estar gravando e postando Às vezes não é fácil Posto aqui, a internet é menina Atrapalha postar vídeo Nossa, eu começo Eu não gosto de começar Montando em Shizu Shizu e o Mako Só tem 20 cartas no deck Tem 21 É Apenas ter baralhado Próxima vez Um moço baralhado Moral da ganância Vim na mão assim Dois moços Já tem que Baralhar Senão Embola seu jogo Opa Não quis jogar não Vai Vou fazer isso Tem que ter uns dois caribras na mão Não, eu não vejo nada Ixi Não Você vai de um moço Não é? Um desses aqui Só fazer isso Pode se fazer de uma orelha Que tá na minha mão Vamos ver, vamos ver Caraca, deu bom galera Se quiser se eu já podia invocar Meu suitinho Podia A próxima é proteger O que vai usar? Vamos ver Falei, deve ter uns dois Curíbe Esfera do Curíbe Deve passar a vez ou não Ela queria levar Sabia Que ia ter Tem outra Manda ela ver Acertei na mosca Tinha dois Geralmente Os jogadores Estão tendo Estão tendo Três deles No deck Porque tipo É uma carta Que ocupa o espaço Mas ela compensa Sabe? Tipo Aí deve ser Num turno Pra você Então Igual agora Eu não vou invocar Minha Daedalus Ainda no momento Eu posso muito bem Vou jogar Num jogo prático Deixa a Daedalus Mais pra frente Mercador Invoca meu Não sei Invoca meu Suidinho Não sei qual é o jogo Desse cara O jogo dele Vem pessimamente Mal Ou eu tô Ou ele É não Eu que eu tô vendo Na cara Tá ruim Mas pra quem tem Vinte cartas Num deck Viu uma mão Tão ruim Assim Não é Não é lá Essas coisas não Isso aqui é uma maçã Se for maçã Eu ataquei com essa Se ele usar O clone vai ser mais fraco Essa aqui derrota Vem aí Vem lá Vai dizer que é o terceiro Terceira esfera do Corívio Vamo aí cara Desenrola Opa Não ataquei Nossa velho Desculpa aí galera Que bug Eu tô aqui atacando Então Galera Se não tiver a esfera DJ Back do cara Feio pessimamente ruim E a terceira vitória O cara não colocou Um moço no campo Foi bom que Terminou rápido E E não precisou Tanta coisa assim É Pra mim ganhar E E o vídeo Fica menor né É que chuva Começou forte aqui Então Terminou com vitória Barulho da chuva Aqui Não sei se vai sair No vídeo Mas eu acho Não vai atrapalhar Deixe seu like aí galera Se inscreva no canal E aguarde essa série Do Yu-Gi-Oh! Do All Links Que vão estar Postando o canal Então É nóis Até a próxima Obrigado aí Pela presença De quem tá assistindo o vídeo Fui Abraço Salve galera E aí Obrigado.